Na introdução do componente arbóreo dentro do sistema, a espécie que mais tem trabalhado na região é o eucalipto. Principalmente porque o produtor já conhece o manejo do eucalipto, já é mais fácil se trabalhar com ele, a tecnologia disponível para a produção do eucalipto é de conhecimento popular. Então tem uma facilidade por essa escolha. O outro fator é a questão mercado. Então o eucalipto é hoje uma madeira bastante procurada, que tem mercado aberto e tem também um potencial de preço que justifica a sua implantação, tanto no sistema de integração, quanto também no plantio solteiro da espécie. Ou seja, o eucalipto é hoje uma árvore que tem um mercado aberto, facilidade de comercialização e também um preço significativo que traz boa rentabilidade. Mas é possível também dentro do sistema se trabalhar com outras espécies. Tem espécies como upinos, grevilha robusta, nogueira pecã e plátano, que são espécies que nós também estamos desenvolvendo trabalhos no sentido de colocar juntamente com a integração de grãos e integração de pastagem. Porém, elas, além de terem um crescimento menor do que o eucalipto, ou seja, também fazem sombra com menor tempo do que o eucalipto. Então, além do crescimento menor, há também uma dificuldade maior na sua comercialização. Além da que a tecnologia para essas árvores, ela é também um pouco desconhecida, principalmente quando nós tratamos do plátano e tratamos da grevilha robusta. Embora a madeira de plátano e a madeira de grevilha sejam madeiras de excelente qualidade e que têm nichos de mercados excepcionais para a sua comercialização. Porém, como elas não são tão conhecidas na região, como elas não têm um apreço em um comércio generalizado, a opção do produtor passa neste momento pelo eucalipto. Mas esse trabalho nós estamos conduzindo e também estão apresentando resultados significantes. Com relação ao desenvolvimento da pastagem e o desenvolvimento dos grãos, a espécie de árvores não tem interferência. A opção pelo eucalipto, na maioria das vezes e das condições, é pelo fato da sua facilidade de trabalho, da sua facilidade de exploração, mas principalmente pelo mercado que se tem e pelo preço que a região está pagando pela madeira do eucalipto. Tanto ela para a energia, para a lenha, quanto a madeira para a serraria. Legenda Adriana Zanotto